Música Olá, eu sou Mika, tenho 10 anos e Arthur, o menino curioso das estrelas, é minha irmã no sul mais novo. Isso mesmo, podem acreditar, ele vive em uma estrela bem distante da Terra. Música É que o menino curioso das estrelas escolheu a minha família para nascer. E vejam só, em busca de uma missão muito diferente. E mesmo sabendo da distância que nos separam, descobri uma maneira bem curiosa para viajar até o planeta das estrelas e também encontrá-lo. Música 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 Música